Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje eu tô aqui com a Carol, a Carol é modelo fotográfico Ela veio aqui pra fazer a trancinha nela O Instagram dela, quem quiser seguir, tá aqui embaixo E a trança que nós vamos fazer hoje é uma tiara São duas tranças laterais com as mechas transpassadas Eu espero muito que você goste, compartilhe o vídeo Dê um joinha aqui embaixo, se inscreva no canal Você que tá chegando agora, não esqueça de configurar Pra receber todo sábado um vídeo novo E não sai daí não, que a gente volta já já Bom, vamos às repartições Alto da sobrancelha, alto da sobrancelha Puxei e só reservo com uma presilha As trancinhas nós vamos trabalhar nas laterais Peguei uma mechinha de cabelo E eu vou começar, ó, bem aqui no alto Uma coisa bem pequena Separei em três e vou começar uma trancinha Normal Onde, ó, agora aqui, ó, tá vendo? Eu vou passar essa no meio E a próxima eu vou separar do lado de lá Aquela mecha, ó, ela vai segurar do lado de lá E como eu tô fazendo de três, então eu preciso substituir Eu vou substituir essa mechinha Passei, ó, pro meio Agora de baixo pra cima Agora, ó, passei pro meio E esta daqui eu separo novamente Vou substituir Passando um gel nela Ó, que escapa o fiozinho lá do meio E continuando A trancinha normal Passou, passou, passou E esta do meio Se põe pra lá Novamente E passei um pouquinho de gel Continuando A de três pontas Passei aqui Fui pra lá Pronto Eu terminei um lado da trança Agora, eu soltei as mechinhas pra cá Agora eu vou fazer a mesma trancinha do lado de cá Só que ao invés de soltar Eu vou embutindo as mechas Pra ficar essa tiara Formando essa tiara aqui Se você preferir fazer umas mini trancinhas em cada mecha Também fica super bonitinho Vamos continuar? Três mechinhas Começa uma trancinha normal E eu vou embutir Aquelas mechas que eu separei Trago ela justinha aqui Pra fazer o topetinho depois Certinho Segura firme essa trança Pra ela ficar bem justa aqui perto da cabeça A segunda mecha Eu não vou trazer de lá Eu vou tirar daqui mesmo Então Eu vou Uma de lá Uma de cá Uma de lá Uma de cá Sempre bem justinha Pra esse topetinho aqui Depois ficar bonito E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o beijo de hoje Quem vai mandar para vocês é a Carol Que está aqui comigo Para quem vai o beijo Carol? Hoje o beijo vai para Campina Grande Na Paraíba Para Neide Lima Sodré E para Gisela Souza E de Minas Gerais Para Lucimar da Silva De Divinópolis E para Cleidiane Hoffman De Resplendor Meninas um super beijo para vocês Muito obrigada pela participação no canal As duas trancinhas Eu vou passar o elástico de silicone E você pode deixá-las aqui em cima Ou você pode levantar o cabelo aqui E prender por baixo Ó, prendi aqui E joga o cabelo por cima E essa é a nossa tiara de trança de hoje Eu espero muito que você tenha gostado Não esqueça de dar o like aqui embaixo E compartilhar o vídeo, tá bom? Um super beijão para você E até a próxima Vamos ver se agora vai Que isso que não Que horror E hoje quem está aqui com a gente É a Carol Ela é modelo fotográfico E não sai daí não Que a gente volta já Dada 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 Ah, 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 ah.